Durante a manhã de hoje foi realizada a primeira marcha pelo fim da violência contra a mulher A manifestação é para reivindicar políticas públicas para as mulheres em Roraima e alertar sobre o alto índice de violência praticada contra a mulher Segundo as estatísticas da própria Delegacia de Defesa das Mulheres o município que corresponde a esse índice é o município de Alto Alegre em primeiro lugar no índice de violência contra as mulheres Em proporcionalidade, Roraima é o segundo colocado no ranking nacional de violência contra a mulher segundo o Instituto Sangare Somente em 2010 foram registradas 7.523 ocorrências de crime contra a mulher Nós precisamos intercalar as políticas públicas Desde o agressor, por exemplo, desde a mulher que sofre a violência ela precisa ter um certo acompanhamento, ela precisa ter uma certa divisão do agressor Então assim, nós precisamos de certa forma ter um olhar com mais carinho para essas mulheres Então nós precisamos ter condições para que esses órgãos possam atender a mulher de forma humanitária Durante a manifestação foi apresentada uma carta de intenções que foi protocolada no Palácio do Governo e também na Assembleia Legislativa Para CC Brasil, a falta de empenho e de políticas públicas contribui para o aumento da violência contra a mulher A sociedade civil organizada resolveu se unir e enfrentar isso dentro da programação dos 16 dias de ativismo que tem todo ano Então hoje nós queremos que seja uma data marcante essa primeira marcha em prol desta mulher vitimada, coitada, que muitas vezes não tem nem condição de fazer a sua denúncia Então nós resolvemos nos unir e pedir em cartas de intenções e pedir, clamar, pedir um SOS às autoridades que tomem providência porque é extremamente doloroso e pior, vergonhoso o que o Estado hoje está passando Todas as mulheres que se sentirem agredidas ou sofrem algum tipo de violência devem procurar a delegacia da mulher ou outros órgãos responsáveis e fazer a sua denúncia Obrigado! 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 Obrigado!